Vai ser bem legal, você vai querer gritar, bebê! Balos coloridos, balos coloridos, rei! Balões coloridos cheios de ar Vão alto para lá e pra cá Balões coloridos em todo lugar Mas cuidado para não estourar Para cima e para baixo Não se sabe para onde vai Para um lado e outro também Que legal esse vai e vem Balões coloridos lá no ar Balões coloridos eles vão voar Balões coloridos de todas as cores Qual você acha mais legal? Tem vermelho e tem azul Mas laranja é o preferido meu Pelo céu a flutuar É diversão pra você e eu Para cima e para baixo Não se sabe para onde vai Para um lado e outro também Que legal esse vai e vem Quantos balões coloridos você consegue ver? Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Balões coloridos lá no ar Balões coloridos eles vão voar Balões coloridos de todas as cores Qual você acha mais legal? Qual você acha mais legal?